Porque está escrito na sua palavra que é das tais ao reino dos céus. Continua abençoando elas, ó Pai querido e amado. Instrua, Senhor, os seus pais para que ensine elas no caminho a qual se deva andar. Pai, nós te pedimos essas graças, ó Pai, que elas venham ser crianças sadias na sua presença. Que elas venham ser crianças, ó Pai querido, espiritualmente grandes na sua presença, Pai. Nós te entregamos, ó Pai querido, com o preço desse evento que vai acontecer agora. Que seja para a glória e para a honra do teu santo e poderoso nome. Pai, eu te peço, Senhor, abençoa este assentamento. Abençoa sim, Deus. Abençoa os moradores que aqui estão, ó Pai querido. Que eles venham conquistar, Senhor, os seus lojas, as suas casas. Senhor, nós te pedimos essas graças. Pai, desde já te agradecemos a Deus e acerta-os da vitória. Em o nome do Senhor Jesus e uma palma grande para Jesus agora. Uma palma para Jesus.